Eu vou mostrar para vocês como se coloca o peitoral de adestramento. O problema é que tem algumas marcas que colocam o regulador de ajuste de nylon e fica muito largo para a fita passar aqui e regular. Então o que ocasiona isso? A regulagem solta, então num passeio só, na metade de um passeio, já vai afrouxando, afrouxando e pode ocasionar um incidente do cachorrinho se soltar da coleira, tá? Então isso aqui fica muito ruim, olha só a distância que tem, ou seja, não dá atrito nenhum, tá? Uma solução para quando tiver esse tipo de problema é colocar abraçadeiras de nylon, como eu fiz aqui, tá? Então bem rente ao regulador, onde tem uma fita mais grossa, onde tem a costura da fita, na verdade, você aperta bem essa abraçadeira, tá? E fica bem presa, e aí não vai mais escorregar a fita pelo ajuste, você ajusta no cachorro direitinho, tá? E depois prende com essa abraçadeira. Nesse caso aqui eu fiz aqui uma presilha só nessa parte que vai no peito, né? Por baixo das axilas do cachorro. Nessa daqui que vai nas costas do cachorro, eu coloquei nas duas pontas, tá? Nas duas extremidades, na base e no regulador, tá bom? Para ficar mais preso, não soltar de jeito nenhum. E na parte que vai no peito, eu coloquei também nas duas extremidades, tá? Então coloquei aqui, tá? E coloquei aqui também, ok? Agora vamos vestir isso no cachorro para ver como é que fica. Aqui a coleira de adestramento, você sempre pega ela como se fosse um colar, com a guia para baixo, ok? Desse formato aqui. E aí a gente veste como se fosse realmente um colar no cachorro. Loki, vem! Loki! Cadê o menino? Ah, garoto! Senta! Muito bem! Então a gente veste como um colar, tá? E todas as coleiras aqui, os peitorais de adestramento, tem essa fita de uma cor diferente, tá? Nesse caso é azul, que é para passar na barriga do cachorro, por baixo do braço, então pelas axilas, tá bom? Então a gente passa por aqui, por trás do braço, e do outro lado a gente vai prender. E aí a gente prende nessa, na travinha aqui, tá? Ele tem essa, vamos dizer assim, essa parte de metal aqui, que é uma travinha de segurança. Você passa essa presilha por dentro, né? Dessa argola, para depois prender aqui, tá bom? Vou prender aqui, ver como é que fica. Bom, colocamos já o peitoral de adestramento no lock, né, lindão? A guia fica aqui no peito, tá? Travamos aqui na argola de segurança, passando por dentro, né? E prendemos a fivela aqui, tá? Travando direitinho. O ajuste para colocar a coleira é sempre passando um dedo justo. Então se você enfiar o dedo entre o cachorro e a fita, tem que passar justo, tá? Não pode ficar muito folgado. Passa justo um dedo, tá perfeito. Essa é a regulagem, ok? A mesma coisa para a outra parte que passa embaixo do braço do cachorro. Passou um dedo, tá ok, tá? E é isso aí. E aí é só passar. Essa coleira também chama coleira de puxão, que quando o cachorro tenta puxar, ele automaticamente perde o equilíbrio e faz uma curva para a direita ou para a esquerda, dependendo de que lado que está a guia, né? Então ele tem esse molejo todo. Né, bonitão? E é isso aí. Lindo.